Salve meus amigos! Aí ó, temos de costeleixo Ai, 280, duas caixas Sita, 280 Só usando aí na cara É pra acabar, jovem Temos indo lá carregar o costeleixo No fim, olha, eu fico indignado com umas coisas Eu não subi domingo Não subi domingo Porque eu ia constar essa semana dos bagulho aí E aí no fim, segunda-feira eu tive que subir de carona com o Márcio Subi de carona com o Márcio Porque ele subiu e não tinha ninguém pra subir com ele Aí no fim, não, daí não pude ir no médico Não fiz nada Não fui viajar, fui viajar com o Márcio de carona Aí hoje vamos subir de costeleixo Meu caminhão tá pra São Paulo Subiu de novo Ai, tu é louco Eu tenho uma magrinha disso Ai, ai, ai Se bem-se que dá tudo isso Quem é subido com o meu caminhão domingo Agora Agora vai adivinhar Mas não dá nada Vamos fazer uma viagem essa semana, pelo menos Pra tirar o prejuízo Aí vamos carregar uma belarina lá Três entregas ainda Amanhã é quinta Não dá nada Eu não dou conta de fazer toda manhã Aí tem que terminar a sexta É pra acabar, meu amigo Aí vamos dar, né Deixar os guris Não tem o que fazer Pelo menos o caminhão é bom, né Estraveixão Gabinão Eu não gosto de gabinão Quer conforto Fica em casa, né Estima aqui na fazenda Rio Grande Fui ali buscar no Bruno Ali no Na oficina Fui no Bruno ali Na oficina Buscar o caminhão Daí E Fui lá carregar Uma semana toda Semana não É de quarta Deu de sexta Daí Fui lá fazendo umas coisas E hoje ficou pronto Você tá doido E o pior de tudo ainda Esse caminhão tem limitador 80 por hora 80 por hora Pra ele passar de 80 por hora É só lama abaixo Aqui no acelerador Não vai mais Mas Oh meu Deus Haja paciência E muita gente me pergunta Como é que é Tipo Como é que é a sensação O que que se passa na cabeça do cara O que que o cara pensa na hora Tipo assim De bater um caminhão Ou de tombar Que nem aconteceu comigo De bater e tombar Essa coisa nada Olha É uma Uma sensação assim Que meu Deus do céu É uma coisa que eu não desejo pra ninguém Tá ligado Não desejo nem pro meu inimigo Não Porque eu não tenho Mas eu não desejo pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Porque é a pior sensação do mundo O cara Meu A batida ainda Eu acho que é pior Que a tombada Porque a tombada É um troço Que tipo assim O cara Ah Tombou Tombou né Tipo Entrou numa curva correndo Ali O cara não sabe Se vai tombar ou não Acontece Mas Agora tipo Uma batida Se nem aconteceu De eu bater atrás do carinho Tipo O carinho daqui E vê que o caminhão Tá parado E o cara Freando E o cara Vê que o cara Vai bater E não vai poder fazer nada É É Olha É computado É ruim demais Que nem aconteceu Comigo Do carinho Tu é louco Tipo assim Pegar e Dar com as duas mãos No volante Assim Pé no freio E só esperar A pancada Olha É a pior sensação No mundo A batida É a pior que existe Pior tomada Tomada É o cara Vê só Parulhão Depois O caminhão Erga O cara Vê só Parulho Não vai poder fazer nada É muito Até aí Deus do Deus Mas A batida O cara Vai ver O cara vai bater O que o cara Vai fazer O cara Não pode fazer nada Tipo assim Ah Acho que o que aconteceu Comigo No dia da batida Tipo assim A gente bate Pisando no freio O cara Fica pisando No freio Até bater Uma vez Um amigo meu Lucianas Trabalhava Achando Trabalhinho Isso aí Trabalhava lá Com eu 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 Lá Do pai eterno Do pai eterno Das coisinhas lá de volta Eu não sei Uma vez Bateu Lá Lá Pelo litoral Lá Por mal No errado Tipo Ele tava Na direita Ele tava Com o caminhãozinho Devagar Na frente dele Ele foi Podado Aí vinha outro Aí ele não conseguiu Tirar Aí ele pegou E bateu Só que quando ele Viu que ele ia bater Tipo Ele não ficou No banco Do carona Ele pulou Pra cima Da cama Tipo Ele teve Um pensamento Rápido Assim Ele não ficou Com as pernas Embaixo Assim Ele pegou E pulou Pra cima Da cama E ficou Grudando no volante Se não me engano Alguma coisa Assim Tipo Ele teve Tipo Se ele ficasse Com a perna Embaixo Nos pés Aqui Onde tem que ficar Ele tinha sido Ia ser Prensado Contra Outro caminho Ele teve Um raciocínio Rápido Eu já não Eu já pisei Eu bati pisando Fiquei É uma sensação Muito ruim É Tem que entrar aqui Daí agora Ninguém dá um ladinho Pro irmão Caminhoneiro E eu vou É E olha os guris Não é Não há o que faça E aí Já tomada Não O cara tá aqui Fazendo a curva Ah Digamos que o caminhão Vai tombar Tombou O cara só se firma Né Só se firma E reza Pra não acontecer nada Aí é um troço Que o cara tá sozinho Né Não tá vendo O cara chegar assim Tipo Não tá vendo O caminhão Chegar perto Da frente Assim pra bater Cê tá doido É inexplicável Só ozinho Vé Tchau 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 Obrigado.